Quando te apoiei, parece que eu já vivi isso Até um déjà vu, até cair na primeira, a segunda também Já não admito, eu sou filho do genito Vou dar a cara o braço, ele tem dois pedaços A mulher que eu vou bater, não pode olhar bravo em ninguém Quem se joga, eu vou bater Eu vou bater À toda casa, eu sou filho do genito Eu vou bater Seol-me, hacerlo em mim Seol-me, sobe bom Até mesmo Seol-me, tensions Seol-me Do bzw, vortex gente Você tem que escrever, caralho! Porra! Ai! Porra! 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 Bem grosso! Isso não aconteceria! Claro que aconteceria!